Olá, pessoal! Esse é o Mundo para Iniciantes. Eu sou a Ana Hetschek e eu estou no alto da torre do castelo Tchócha. Rocha. Rocha. Tchócha. Castelo Tchócha. Vamos chamar ele de Tchócha, que a pronúncia é meio difícil. E aqui é a duas horas de Wrocław. E esse é um hotel. Você pode passar a noite aqui, se você quiser. Olha que vista maravilhosa aqui de cima. Oi, gente! Esse é o Mundo para Iniciantes e hoje eu estou aqui com a minha prima Cintia do Brasil e o marido dela, o Ronaldo. E a gente veio visitar o castelo Tchócha. Tchócha, talvez. Eu vou escrever aqui o nome dele. É um pouco difícil para a gente pronunciar. E olha que castelo lindo, né? O que vocês acharam do castelo? Bem bacana. Muito bonito, muito bem conservado. O melhor foi todo o tour em polonês. Aprenderam muito. Muito! A gente entendeu tudo o que ela falou. Foi um momento incrível. Como você pode escutar uma língua e não reconhecer nenhuma palavra? Não tem nenhum hotel. Nada, nada. Mas é muito bonito aqui. Muito bonito. Esse hotel dá para dormir, né? É um hotel. Ele não é caro. Ele é um hotel de três estrelas só. E é um passeio muito legal. A gente veio almoçar. Também a comida estava super gostosa. E fizemos esse tour guiado. A gente tem que pagar, mesmo sendo em polonês, porque a gente não pode ir sozinhos. Valeu. Muito bacana. Valeu, gente. Esse é um castelo do século XIII. Em 1241 já tinha documentos mencionando ele. Quer dizer que ele já estava pronto, funcionando e era famoso. Ele passou... Aqui é bem a fronteira entre a República Tcheca e a Alemanha. Então ele fez parte da Alemanha e protegia a fronteira da República Tcheca. Ele fez parte da República Tcheca. Depois da guerra, ele virou Polônia, porque os poloneses foram removidos das suas terras no norte da Polônia. E tiveram que vir aqui para o sul da Polônia, porque as fronteiras mudaram. E durante a guerra, esse castelo foi ocupado pelos nazistas. Eles usavam aqui como uma fortificação para decodificação de mensagens. Então a gente até visitou durante o tour onde os nazistas ficavam. E é um lugar lindo. Eu já falei que aqui a Polônia é do tamanho do Rio Grande do Sul e no sul da Polônia tem mais de 60 castelos. E eu nunca tinha nem ouvido falar desse castelo. Ele não é um castelo famoso, apesar de ser um castelo incrível. E eu descobri buscando no Google lugares para visitar. Eu tentei visitar esse castelo com a Bea e o Fabinho, quando eles estavam aqui. E foi esse o castelo que a gente deu com a cara na porta, porque eles estavam filmando aqui. Um filme, um filme de Hollywood. Porque é um castelo medieval perfeito. E é super preservado. Apesar de ter sido destruído na guerra, depois ter sido destruído pelos russos, depois ter sido destruído pelos comunistas. Ainda é bem preservado. Ele foi recuperado. Aqui é um mirante. Dá para ver o rio. E aqui para baixo tem a entrada da biblioteca, tem outras coisas. E tem um restaurante e um café. Também tem várias flores bonitas agora na primavera, no verão, essa época do ano. É realmente uma visão impressionante. E aqui para baixo tem a entrada da biblioteca. E aqui para baixo tem a entrada da biblioteca. que segue até lá embaixo de uma árvore. Ali em cima fica a banda. E ficava um órgão enorme que foi arrancado e levado para Varsóvia. Aqui, depois da guerra, vieram os comunistas da Grécia, que moraram aqui um tempo. Então, tinha uma biblioteca super rica, que eles queimaram todos os livros e queimaram muito da decoração de madeira do palácio para se manter aquecido. Não sobrou, mas quase nada da biblioteca. E aqui, depois da guerra. E aqui. E aqui. E aqui, depois da guerra. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Cuidado com a cabeça que é baixa. Acho que deu para entender isso. Entendo. Isso aqui na segunda guerra foi ocupado pelos nazistas. E era um centro de decodificação de mensagens secretas. E tinha um campo magnético tão forte aqui dos equipamentos que trabalhavam aqui, que chegava a interferir no funcionamento de carros que passavam na rua na época. E a gente está aqui super no subsolo, né? Aqui no subsolo do castelo tem um cofre da segunda guerra, que foi descoberto recentemente quando eles foram reformar aqui. Mas eles disseram que já estava vazio. Essa é a história oficial, pelo menos. Aqui é uma sala com um jogo de espelhos. E foi feito... Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É só para ser bonito mesmo. Então, ele fica fechado. Uma porta e outra porta. Aí quando abre eles podem fazer um ângulo e você se vê várias vezes lá para trás. Essa cama, ela tem uma... Ela é dividida ao meio e metade dela abre e vai para um poço. Então, se ele não gostasse de alguma amante, o dono, ele podia simplesmente despencar ela lá para baixo e ela morria uma morte horrível caída lá embaixo. Na época tinha duas cortinas bem pesadas dos dois lados da cama. Então, abria essa portinha aqui e as pessoas entravam aqui pela frente. E hoje em dia você pode se hospedar aqui. Essa é parte do hotel e você pode ficar nesse quarto, se você quiser. Tem até uma TV. Agora a gente está subindo esses degraus super irregulares para a torre. E eles estão olhando alguma coisa aí. Ah, tem um buraco ali. 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 Ah, uau! Aqui é onde eles colocavam os prisioneiros. Estou tentando filmar alguma coisa e não morrer. Primeira parada. Olha aqui a escada. Vou subir tudo isso. Gente, minha calça está toda empoeirada. Chegamos no alto da torre. Então, a gente fez o tour guiado dentro do castelo, que é guiado apenas em polonês, mas se você quiser, você pode pedir um panfleto em inglês, ou em alemão, ou em tcheco. E aí você acompanha, porque senão pode circular sozinho, e você vai lendo no papel. Foi bem ok. As coisas que ela fala em polonês é a mesma que está no papel. Eu entendo um pouco de polonês, então eu podia ir guiando. Até que ela chega atrás da gente dentro do hotel, nos quartos, e fala, ó, aqui pra cima é a torre, eu não vou subir. Se vocês quiserem, vocês subam sozinhas. Então, rola toda uma confiança, assim, de que você não vai vandalizar, você não vai fazer nada de errado, não vai quebrar. É uma coisa, assim, que se fosse no Brasil, não confiaria nas pessoas pra vir aqui sozinhas. E aqui de cima tem uma vista linda. Eu tô suando, porque hoje tá calor pra caramba. E essa escadaria não foi muito fácil. Choveu, então tá úmido e abafado. E aqui, a Bahia Brasileira, a Wanda, abri a janela. Espero que o meu celular não despenque lá embaixo. Uau! Então lá embaixo ele passa um rio. Ele passa dos dois lados do castelo. E vai lá pra baixo. O que que eles construíam primeiro? Abaixo pra cima. Tudo é peso, tudo vai amar num plano. Então eles já iam fazendo com isso daqui juntos? Eles não faziam primeiro a parede e depois? Não, não, não. Isso aí é o apoio. Quer dizer, originalmente. Agora eu não sei o que que tem de restauro aqui e tudo, mas originalmente você vai fazendo... Quanto tempo você acha que levava pra construir isso daí? Na Idade Média? Olha o pergunto, tem 50 anos num castelo desse? E aí, 30 anos pelo menos. Depende do dinheiro, né? É. Você tem mais ou menos gente. É, exatamente. E essa pedra enorme aqui, isso já tava aqui, né? Já tava. E é mais fácil deixar e fazer em cima do que tirada daí. É. Ah, não tinha o dinheiro aqui. Não tinha bolva. Não tinha bolva. Não tinha bolva pra lá. Por tração. Por tração? É. Porque você vai puxando ela? Não, você empurra, você entra naquele veio ali, põe um negócio, põe um negócio assim, depois você põe uma cunha por dentro, ela faz assim. O que ela faz assim, ela faz tração. A tração ela tem uma resistência baixa. A compressão ela tem resistência enorme, mas a tração é uma resistência baixa. Mas olha, essa parte aqui parece que foi do original. É, eles faziam arredondado pro próprio peso segurar, né? Sustentar o arco, né? O arco é muito interessante. O conceito do arco é interessante. Mas a força ele é autossustentável. Depois que ele tá todo montado, ele é autossustentável. É. O conceito do arco é sensacional. E aqui é tudo arco, né? Se você olhar todas as janelas, todas as passagens, é tudo em arco. Ele faz suporte, até montar. Depois que monta, pode tirar o suporte que ele é autossustentável. Ele fica. Olha lá. A gente pode ver aqui, ó. Esse pedaço aqui, eu acho muito Game of Thrones. Vocês assistiram Game of Thrones? Se você assistir, tem a parte lá do pessoal que tem o castelo de uma família, os Starks, que isso me lembra muito. E tem o pessoal que vigia a muralha, que defende. É, que é o pessoal lá que se veste de preto e tal. Que também é mais ou menos bem nesse estilo. Eu imagino que aqui enchia de gente, nesses corredores, e aí onde vocês estão, tinha um torneio, alguma luta, alguma coisa. Mas aqui parece que tem o rio só. Então eles estão apontando para o rio. Ops! Acabou a bateria do meu celular e da minha câmera ao mesmo tempo. Desculpa, gente. Acabou não dando para eu gravar o encerramento para esse vídeo. Mas eu queria agradecer a Cintia e o Ronaldo pela companhia nessa aventura. Esse foi o Castelo Tchorra. Obrigada você por assistir. Acompanhe o canal para ver os próximos castelos. E até a próxima. Bye!